Carlos Torres, ele é o nosso escritor e mensageiro de um novo mundo e foi com ele que eu entendi alguns temas muito importantes e uma frase especial chamou a atenção Compartilhar não significa somente olhar um para o outro Compartilhar significa olhar juntos e na mesma direção Carlos, é uma honra estar aqui com você Obrigado, Luiz Eu sei que você teve um dia super exponencial ontem, né? Ontem, foi um evento aqui nesse hotel em São Paulo Muita gente, exponencial acho que é a palavra A coisa está crescendo bastante Como eu imaginei que seria quando eu comecei a escrever E trazer essa mensagem de novo mundo Eram poucas pessoas, agora a massa de jovens Isso que é interessante, a massa de jovens que estão chegando Está fazendo esse processo exponencial de crescimento É como se precisasse realmente de alguém trazer essa nova perspectiva de um novo mundo Para essas pessoas que já vieram praticamente Vieram prontas, só que elas não têm muita base Exato Então a gente que já tem uma carga de conhecimento e sabedoria, assim, de vida, né? E de outras vidas também Muito bem Eles precisam de uma base E a gente dá a base e não precisa se aprofundar tanto Eles já pegam a vibração e entram no processo E aí eles começam a replicar, né? Isso é incrível E isso aí está acontecendo agora É o... você falou em off aqui Uma palavra... É o tipping point É o momento da virada É o ponto da virada Está super acontecendo Está dando ponto da virada no mundo Para essa turma que está despertando Incrível E eu acho que o tema que mais conectou, assim, para o que a gente está fazendo nessa season do Voicers Você é um cara muito plural É muito difícil recortar, Carlos, em alguns temas só Mas eu acho que... Isso é estranho, né? É... é tão plural e tão conecto Mas eu acho que é importante a gente falar aqui Pegando essa conexão e essas pessoas que estão vindo no seu trabalho O importante aqui é falar sobre exponencialidade de pessoas para o século XXI Humanos ideais para capitanear toda essa revolução tecnológica Essa revolução de lucidez mesmo Acho que tem uma lucidez acontecendo E tem dois pontos no seu trabalho Tudo o que você escreve, enfim, absorve de mensagens Que é sinarquia e a lei do compartilhamento Fala um pouco sobre as duas coisas Quando eu escrevi esse livro, a lei do compartilhamento E é difícil achar esse livro porque eu fiz uma autoprodução, né? As editoras não quiseram publicar Em 2010 eu já trazia essas informações desses mundos invisíveis Eles falavam muito da lei do compartilhamento como a base do mundo futuro O mundo futuro nas próximas décadas e até o fim desse século Pelo menos, que já é difícil imaginar até 2100 Difícil imaginar até 2030, imagina 2100 Mas a base que vai gerenciar toda a humanidade se chama a lei do compartilhamento Que hoje está na boca do povo Quando eu escrevi o livro ninguém falava dessa palavra E hoje todo mundo fala e é bom que se fale porque ela vai se tornar um padrão É isso, ela tem em inglês, né? O share economy, tá? É, o share economy Em todos os lugares Em todo lugar, quando eu escrevi ninguém falava Porque não tinha ferramenta Incrível A ferramenta é a internet Então a internet também é uma intervenção angélica no mundo, né? Eles vão cadenciando as evoluções e ajudando E as pessoas vão manifestando, né? Então a internet tem um propósito divino, angelical Pra dar esse salto e passo a passo a gente vai conseguindo Então sem a tecnologia Sem os aplicativos que as pessoas estão criando Não tem como dar o salto do compartilhamento É, ontem a gente teve um especialista de blockchain Quanto o computing falando E quando você fala a lei do compartilhamento No share economy E que ele explicou o que a computação vai ser É exatamente isso, né? O que está vindo nos próximos 20 anos que ele contou pra gente Vai fazer um unlocking exatamente É, eu não sou expert em tecnologia Mas eu acesso a informação Faz todo sentido a teoria Exato E aí gruda A filosofia não entenda E a filosofia é Abundância pra todas as pessoas o máximo possível E como isso? Só compartilhando Então quando a gente entender o que é uma economia compartilhada de verdade Uma filosofia mental e sentir realmente uma vida compartilhada Aí a gente começa a viver abundância Como não existe ainda É o comecinho Ainda está nos carros Ainda está no compartilhamento de apartamentos, casas Daqui a pouco vai compartilhando alimento Daqui a pouco vai compartilhando riqueza Compartilhando crédito social Que daí começam a vir as moedas sociais Aí as pessoas começam a ver que você está ligado com todos Então você está cocriando coisas maravilhosas Estou conectado na sua rede Estou recebendo crédito porque você está tendo sucesso E outras pessoas que estão comigo na minha rede Que participam na minha rede Começam também a receber valor de mim É um negócio que a gente não entende ainda Mas vai ser assim Então você vai abrir o seu celular de manhã Vai abrir o aplicativo E fala Nossa, recebi muitos créditos da Lígia Uau, eu amo a Lígia Carlos Torres está best-selling em Nova York Nossa Recebi 50 mil créditos do Carlos Torres Não é dinheiro, hein, gente É crédito social É tanto para a pessoa que tocar a sua vida Para te melhorar E sabe onde eu li isso uma vez? Sabe um ponto que muda aí? A pessoa, ao invés dela olhar aquilo assim Carlos Torres ou Lígia bombando no mundo Ai, que raiva dela Ai, que inveja dela A inveja é você ficar triste com a felicidade do outro Ela vai começar a amar você Não, mas eu estou junto com ela, né? Então isso é compartilhar sonhos Então uma coisa é diferente Não existe ainda, entendeu? A tradutiva do que a gente aprendeu hoje A tecnologia do blockchain vai ajudar a gente muito a desenhar isso Porque tira o intermediário Conecta exatamente um a um E traz essa felicidade A gente troca à medida do que aquele que precisa Encontra aquele que consegue entregar Entendeu? Sem esses intermediários todos que o mundo tem hoje E tudo isso é aplicativo Então a molecada mais nerd vai criar essas coisas A gente leva a filosofia E eles criam Isso é incrível Na máquina E onde a sinarquia vem com tudo isso? Porque se eu quebro o comando e controle O que é uma liderança sinárquica? Uma sinarquia é uma liderança orgânica Ou seja, uma sinergia Sim, a gente não tem como escapar da política em si Governantes Isso a gente não consegue sair Porque faz parte daqui do reino humano As melhores formas de política ainda são as monarquias e os reinados Então Isso acho que vai acabar acontecendo Um rei, como muitos países Os maiores países do mundo são reinos As pessoas As pessoas vão voltar a ser reinos Sim, como um controle moderador E uma base de piramidal Mas a parte De comando De gerenciamento De gestão Vai ficar sinárquica As pessoas gerenciam As pessoas controlam As pessoas Tiram e põem Vão decidindo Tudo sinérgico É uma coisa É uma sinergia orgânica Ela vai acontecendo É uma sabedoria que vai acontecendo Mesmo aqueles que vão De repente ter esse reinado Até para as pessoas que estão ali entenderem Não é aquele que nasceu Com o sangue real É aquele que está mais bem preparado Para controlar Seja energeticamente Seja com a sabedoria E a sabedoria e a energia Está muito conectada E eu acho que se vai ter reorganizações mundiais Fala mais Provavelmente tem a ver com Com as energias do mundo Se reconectando Se reorganizando Eu sei que a gente tem Umas conversas assim Nessa linha Conta meio que em primeira mão aí As nossas conversas são um pouco Diferentes Eu vou reduzir Para não ficar esquisito Para as pessoas Mas é assim O processo de despertar do mundo Está acontecendo E a gente precisa alcançar Uma massa crítica De 33,3% da população Mundial Desperta Mas não é desperta aqui As pessoas quando falam desperta Elas pensam que é desperta na mente Não é a mente É desperta aqui Coração Abrir coração E entrar na frequência da gratidão Que é a mais alta que existe Então Para que tudo isso aconteça Essa massa Alcance Precisa da gente aqui Mas também dos mentores espirituais Que acompanham a gente Que eu chamo de Anjos Então o reino angélico Está começando a atuar no mundo De uma forma eficaz E intensa Com algumas pessoas Eu sou um Cabeça de De ponta Não sei se é assim que fala E no Brasil Mas são cinco pontos Que eles passaram De ancoramento Dessa energia Da quinta dimensão Para fazer esse Up no mundo Só explica o que é a quinta dimensão Até para as pessoas entenderem Como elas falam Quinta dimensão não é um lugar Primeira coisa Quinta dimensão não é um lugar É um estado vibracional do consciente Que é Você está em um estado de compaixão Gratidão E felicidade plena Que é onde a gente navega ultimamente Graças a Deus Que é um estado de vibração do coração Você está sempre em sintonia Com o mundo dos anjos O mundo do reino dos céus Invisível Sem entrar com a religião A fé de cada um Sabe classificar contra o nome A fé de cada um Mas eu digo na letra Sem medo de ser julgado É o reino dos céus Do mundo de Cristo Que tem o comandante de Jesus Esse é o lugar De comando Que a gente é Esse é o reino Isso é o reino Que comanda aqui A terra E esse reino está Entrando Intervindo aqui Para que a luz vence E os cinco pontos do mundo são Florianópolis Brasil Havaí Gold Coast Austrália A Costa Dourada Olha o nome Outro ponto Hawaii Na Europa Ilha de Malta E a matriz de tudo As pessoas vão até achar estranho Mas é a Cidade dos Anjos Los Angeles Então de Los Angeles Vai expandir para o mundo todo Através De entretenimento Filmes E cultura Então é a cultura da consciência Começa em breve É e faz muito sentido A gente está vendo um movimento interessante O famoso filme que saiu agora A Pantera Negra É o primeiro que não usa tecnologia De forma distópica Ele pega a tecnologia E conta Ela como Uma possibilidade de desenvolvimento Da sociedade planetária Meio que com essa coisa De super heróis É claro Mas é a primeira vez que eu vejo isso Mas já tem subliminarmente Já tem ali Para mim Eu brinco que ele é o começo Entendeu? Porque ele foi o primeiro que trouxe exatamente isso E já está entre as dez maiores bilheterias do planeta De toda a história Então assim Está começando A Pantera Negra É muito interessante É o Wakanda Que ela chegue logo para a gente Mas é isso que eu acho que a indústria De Hollywood Vai começar a perceber Que o mundo já está pedindo consciência Não aguenta mais só filmes Meio babaquinhos Exato Destruição Destruição Terror Os walking deads da vida Vão decair E as pessoas querem sentir Vivenciar E se emocionar E como a gente Daqui a pouco Vamos falar do Doris Daqui a pouco A Hollywood vai começar Daqui a pouco Eu digo dez anos Quinze anos A realidade virtual E os sistemas novos De tecnologia As pessoas não vão mais assistir Passivamente os filmes Elas vão entrar nos filmes E vivenciar o personagem E estarão dentro do filme A pessoa vai chegar em casa Ela não vai Querer chegar em casa E falar Deixa eu deitar Assistir um Netflix Não, ela vai entrar E viver essa dimensão Viver a história Então vai ser uma coisa Diferente completamente Então tem que entrar Com coisas de consciência O Hollywood vai começar A perceber Que conteúdo De abertura de consciência Despertar de consciência E abertura de cardíaco É uma das coisas Que as pessoas Vão precisar muito E vão querer muito E alguém precisa fornecer isso Se quiserem Ter um roteiro maravilhoso Muito bom É isso E a pessoa A despertar Começa em massa Começa em massa Muito bom Acho que um roteiro maravilhoso Vamos entrar Eu acho que vale muito a pena Eu acho que esse foi o livro E olha Eu vou contar Uma história de bastidores Quando o Léo Ele é o nosso filmmaker E designer Que está aqui atrás das câmeras A gente pediu Para ele preparar um material Sobre VR E etc E tal Antes de qualquer momento Da história Eu estava muito distante De conhecer Saber que você existia A foto que ele trouxe Para fazer o nosso trabalho De VR Foi essa foto Quando eu bati o olho No livro Eu falei Léo de Deus É a foto E aí estamos aqui Com a capa do livro Com o livro Com ele inteiro E eu super recomendo Acho que a principal mensagem do livro Elas são imensas E eu acho que você vai contar Qual ela é Mas tem uma parte Que a gente aqui Que ama a tecnologia E acha que ela vai acontecer Pelo progresso humano Que você fala Olha A gente está aqui há 20 anos Com as Windows Fazendo elas Então digitais Abre Você vê ela em computador Em um tablet Todo mundo acostumou Ela põe a cara E tira a cara Né E aí Quem já colocou Um óculos de realidade virtual E se esconde atrás da janela É, da janela E quem já colocou Um óculos de realidade virtual Bom mesmo Eu coloquei Porque você Eu coloquei Eu tive a honra Desnaturalizar Carlos E essa história toda De poder contar pra ele Aquilo que ele já incluiu E que ele já recebeu De mensagem E a parte toda Mais interessante Carlos É que você Fala do conceito De portas Então as janelas Estão ficando pra trás Os Windows Estão ficando pra trás E a gente tá entrando Num sistema de portas Por que portas? Doors Porque o sistema de janelas Você só olha e sai Então todo mundo já acostumou Crianças em dois anos Já faz isso Puxa a janela Fecha a janela É o que a gente tem pra hoje Mas a evolução A marcha da civilização Ela é potente É inevitável E a evolução Bem-vindo Bem-vindo Então o próximo sistema operacional Eu dei o nome De sistema Doors Porque é o que veio E o que o Adhemar Ramos Que já tá falecido Me passou Foi ele que deu esse nome Porque é o melhor nome Que substituirá o sistema Windows Se tiver um nome Seria esse melhor Então de sistema Windows Vamos pro sistema Doors O sistema Doors É o sistema de portas Que você vai abrir e entrar Não vai mais se enrolar O corpo inteiro Quem já pôs E é rudimentar Mas não o corpo físico É, exato Mas as tecnologias Mais rudimentares hoje Que te colocam ali Já numa pseudo-consciência Aquilo que você vivenciou Você entra inteiro E aquilo ainda é muito ruim A mesma melhor tecnologia VR Imersa Ela é muito ruim Mas é, é o início É, mas é o corpo inteiro Que entra É como a gente em 1880 Pegasse lá O dis... Nem lembro o nome O disquete O disquetão Aí depois o mouse Quando chegou o mouse As pessoas falam Uau, o mouse Não Hoje é tudo tão banal Então hoje ainda é arcaica A realidade virtual Porque a gente acha tosco Mas daqui 10, 15 anos A coisa vai estar 2030 é o ponto ápice De tudo isso Eu creio Que a gente vai chegar Num ponto Onde daqui 100 anos Ou 200 anos As crianças vão estar estudando Na escola E vão dar risada Falavam Nossa Em 2025 Eles não sabiam Como que eram As dimensões Não tinham descoberto As dimensões ainda Então as crianças Vão estudar isso Descobriram A América em 1498 Depois a Revolução Francesa Aí depois a Revolução Industrial Em 2025 2030 Descobriram as dimensões Alguém descobriu Os irmãos Google Sei lá quem Abriram as dimensões E o novo mundo Foi descoberto O que que é? Vão abrir dimensões Através do sistema DORS O que é? Basicamente o sistema DORS É desdobrar a pessoa A pessoa não vai entrar fisicamente Na internet Ela vai entrar Desdobrada Ou seja Como se fosse uma projeção Extracorpórea Ela desdobra pela pineal E aí você Dorme, né? Numa poltrona Desliga e vai Ponto crucial Não edite isso Põe aí isso, Lídia Por favor Ponto crucial O sistema DORS Vai existir Do jeito que eu imaginei E muito mais Muitas portas vão se abrir Muitas dimensões vão se abrir Mundo sobre mundo Vão ser criados Holografia vai ser Uma coisa padronizada Tudo através De desdobramento corpóreo Através da pineal Qual é o ponto Crítico da coisa? Por isso que eu quero Que isso vire filme Ponto crucial Dessa evolução Do sistema DORS Não pode deixar Colocar chip Orgânico Ou nanotecnológico Dentro do seu corpo Principalmente Óbvio Na cabeça Na testa, né? Quem quiser Leia o Apocalipse de João Então começa Pra acostumar Aqui na mão Né? Né? Quando a nossa amiga Tem um Isso não tem tanto perigo Tá tudo certo Isso é pra acostumar Depois eles vão impor A importação Não pode na pineal Não pode De jeito nenhum Ah, mas como que a gente Vai então desdobrar E trabalhar com sistema novo Que vai existir E eu vou entrar no meu jogo Porque eu quero entrar no meu jogo Você já assistiu O Jogador Nº 1? Não Vá ao cinema Hoje, se você puder É exatamente isso Mas entrar no jogo Ele diz exatamente isso O Oasis é exatamente isso Que você acabou de descobrir Entrar no jogo Entrar no filme É exatamente pela pineal É desdobrar É encontrar as pessoas No mundo holográfico Qual é o negócio Não pode deixar Pôr nada dentro do corpo Então capacete pode Adesivo pode Vai ter cápsulas E você vai entrar Dentro dessas cápsulas de gel E você fica flutuando Sensoriza o corpo todo E desdobra Através de uma vibração sonora Ou alguma coisa E a pineal Entra em alguma tecnologia Assim Tudo que for externo Ok Não pode deixar Colocar no chip Por que isso Não vou falar Fica aqui no meu curso Ah, muito bem Até porque a informação É oculta E eu não posso revelar Tem que ter a proteção Importante disso Então É perigoso E a gente não pode deixar Quem não pode deixar A massa crítica De desperta Não vai deixar isso acontecer É Quando chegar a esse ponto A gente fala Ok Doors Bom Ótimo Só que chip Não Perfeito Carlos Que conversa incrível Se as pessoas Porque o caminho Dessas Tech Talks Foram E são Na verdade Aonde as pessoas Podem contar caminhos Para essa exponência Ele vai se preparar Para tudo isso E cada um que falou É um potencial caminho Então Onde é que as pessoas Encontram Carlos e seu caminho O caminho que passa Pelo que você trabalha É a internet É o mundo Onde se encontra tudo Encontra as pessoas Só que aí Fica tudo virtual Como eu Tem muitas pessoas Do mundo Fazendo esse trabalho Busca Encontra Pega referência Para não cair Em armadilhas De pessoas Que não estão Muito na frequência Que a gente está Que é Que é a frequência Da luz Da gratidão E informação Esclarecimento Então tem bastante gente Não vou dar nomes Porque pode esquecer alguém Mas tem Tem bastante gente Começando E bastante gente Jovem começando Tem uma moçadinha De 20 23 4 anos No Youtube Também Tem bastante gente boa Mas é bom Sempre achar o caminho E tentar Encontrar as pessoas Fisicamente Encontra Vai Sai de trás Do computador Sai de trás Do celular E vai encontrar Para que isso seja E que a verdade Ressoe no seu coração Ele é o maior Capitão e norteador Porque nos encontros Eu vejo Ontem encontro Aqui tinha 150 pessoas E as pessoas Se reencontram Conversam Se abraçam Porque as pessoas Não conseguem Mais encostar Elas não estão tendo Contato mais Com outras pessoas Então a magia dos encontros Está voltando A gente sabe que é importante As folgueiras Então é só segui-lo Tudo que acontece Ele é super digital Super comunicador Todos os próximos cursos Workshops Livros Carlos Torres É muito fácil De encontrar Todas as próximas vezes Que ele soltar Material oficial Ou cursos E workshops É bem fácil De entender Onde ele vai estar A próxima vez E eu sou uma pessoa comum Então eu não fui aqui É só alguém Que está com a missão De conectar os dois lados Tudo certo Obrigada por tudo Que gratidão enorme Tê-lo aqui Valeu Obrigado Muito obrigada Gratidão Obrigado